Música Música O Code Truck Beer Festival na Cidade do Carmo é o primeiro de muitos. Estamos aqui com o Marco Rodrigues, empreendimentos e idealizador deste evento. Marcão, fala pra gente. Muito bom, graças a Deus, né? Sempre tive fé e apesar da chuva, né? Graças a Deus tivemos um público muito bacana, pessoas formadoras de opiniões. Apesar do evento ser um evento aberto ao público em geral, né? E graças a Deus só tenho que agradecer. E junto com essa parceria, né? Ao prefeito César Ladeira, ao nosso secretário de turismo hoje, que é o Marcos, né? A você, Wesley. Então isso foi acreditando e fazer as coisas acontecerem. E eu só tenho que agradecer a oportunidade de poder estar mostrando o trabalho e mostrar como o Carmo é forte e na qualidade também de estar produzindo esse tipo de evento. Isso quer dizer que o povo do Carmo está preparado para qualquer tipo de evento. A gente estava ouvindo, eu ouvi ao longo da semana. Caramba, esse evento é evento chique, que é muito caro e que é absurdo. E hoje a gente vê uma outra fala das pessoas, né? Que é um evento familiar, um evento acolhedor. Fala um pouquinho disso. É, esse evento hoje, ele acontece hoje no estado do Rio de Janeiro e fora, né? Do estado do Rio de Janeiro, tá? Em outros estados. Então eu achei que, por estar namorando essa praça Princesa Isabel, que é uma coisa que eu nem esperava, que nunca foi feito o evento realizado aqui, eu achei, né? Que poderia agregar alguma coisa. E foi a forma de poder agregar, né? Esse evento, trazendo o Food Truck e também a parceria, né? Que foi as pessoas também que acreditou, que vieram de Friburgo, que vieram de Teresópolis, que acreditou na ideia e a prefeitura abriu essas portas e a gente fez aí, proporcionando, né? É um evento gratuito, tá? Tem várias opções, tem cerveja, tem refrigerante. Então é uma festa comum, né? Sim, mas é uma festa pra agregar valores à família, né? Reunir os amigos. E faz muito tempo que eu não vejo isso. E eu fico muito feliz por acontecer um evento tão bacana que nem esse. Eu tô muito feliz. Então, quem sonha, realiza. Eu hoje estou realizado em poder estar dividindo isso comigo, com você e com todos os carmenses. Entendeu? Só tem que agradecer a Deus. Esse é o Marco Rodrigues Empreendimentos, Wesley Muniz, Fud Truck Beer Festival na Cidade do Carmo. Música Música Se inscreva no canal 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 E aí 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 Marcos E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.